Resolução CFO 63-2005 Aprova a consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia. O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, cumprindo deliberação do plenário, no exercício de suas atribuições legais, resolve Art. 1º. Fica aprovada a consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia que integra esta resolução. Art. 1º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação na imprensa oficial, revogadas as resoluções C.f.18593, publicada no Diário Oficial da União de 02-06-93, Na seção 1, p. 7.436, c.f.209-97, publicada no Diário Oficial da União de 13-10-97, na seção 1, p. 23.057 a 23.060, e demais disposições em contrário. TÍTULO I. DO EXERCÍCIO LEGAL CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º. Estão obrigados ao registro no Conselho Federal e à inscrição nos Conselhos Regionais de Odontologia em cuja jurisdição estejam estabelecidos ou exerçam suas atividades. A Línea A. Os cirurgiões dentistas A Línea B. Os técnicos em prótese dentária A Línea C. Os técnicos em saúde bucal A Línea D. Os auxiliares em saúde bucal A Línea E. Os auxiliares de prótese dentária A Línea F. Os especialistas, desde que assim se anunciem ou intitulem A Línea G. As entidades prestadoras de assistência odontológica As entidades intermediadoras de serviços odontológicos e as cooperativas odontológicas A Línea H. Os laboratórios de prótese dentária A Línea I. Os demais profissionais auxiliares que vierem a ter suas ocupações regulamentadas A Línea J. As atividades que vierem a ser, sob qualquer forma, vinculadas à odontologia Parágrafo único. É vedado o registro e a inscrição em duas ou mais categorias profissionais nos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia sem apresentação dos respectivos diplomas ou certificados de conclusão de curso profissionalizante regular Artigo 2º. Os Conselhos Federal e Regionais estabelecerão, obrigatoriamente, nos processos em tramitação, prazo máximo de 90 dias, para cumprimento de suas exigências § 1º. Caso os interessados não atendam às exigências nos prazos estabelecidos, o pleito deverá ser indeferido e o processo arquivado § 2º. O processo somente poderá ser desarquivado mediante requerimento específico e novo recolhimento de taxas Artigo 3º. Somente poderão ser deferidos registro e inscrição de pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos nestas normas. Askerção estratégica Legenda Adriana Zanotto